Oi pessoal, eu gostaria que eu ganhava 2 mil likes, eu vou instalar esse aplicativo aqui de circo, ali na TV, até eu jogar Minecraft. Eu tenho uma casa, tá bom, só que eu ganhei a 2 mil, então aperta o seu like, tá bom? Eu tô jogando, eu não sei o que eu vou jogar, então eu não sei, vou jogar mangas. Ah, eu já comecei a jogar, ah, eu tô branco, esse branco aqui, que ninguém deixa mexendo. Não sei. Não. Começa. Começa, oh. Comaide, eu não gosto de comaide. Eu queria ser um impastor. Ai. Eu sei que eu vou morrer. Cadê o... Tô no cháscoa. Ai. Eles viram. Pelo menos ele pode fazer a minha filha de cháscoa. Tchau. Que tal que não? Não! Eu vou perder! Nossa, é só flash Vamos lá. 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 E aí, eu vou fazer isso, mas não me engança. Deixa eu fazer essa task. Oh, Ratsy! Wait.